Caramba, mano, cadê essa boneca? Que que é isso que se debatendo no chão? É a boneca? Nossa, olha que louco, os bonecos se debatendo, mano, que bizarro. Olha, que bizarrão. Vixi. Nossa, mano, agora ele tá vindo aqui. Caramba, essa parte foi sinistra, hein? Onde que eu tenho que ir? Não tem nada? Nossa, quantos bonecos, mano. Vou seguir ela. Ué, parece que é infinito. Acho que não dava seguir ela não, tem que seguir reto. Caramba, quanto boneco, mano. Caramba, que bonequinhos macabro, mano. Olha, que bizarro. Panabé. Mano de s...